Atentado em cinema mata 11 pessoas e deixa outras 20 feridas no noroeste do Paquistão. Duas bombas foram detonadas dentro da sessão na cidade de Pechawar. Pelo menos 60 pessoas estavam no local na hora do ataque. Há uma semana ou outra, o cinema também foi alvo de explosões na mesma cidade. Quatro pessoas morreram. Autoridades culparam o Talibã, grupo islâmico fundamentalista que condena o conteúdo anti-islâmico dos filmes exibidos. Os atentados acontecem no momento em que o governo e representantes do Talibã tentam negociar um acordo de paz no país. Hoje, mais um comboio das Nações Unidas chegou à cidade de Horms, alvo de confronto entre rebeldes e forças do governo sírio. Eles retiraram crianças, idosos e mulheres que estavam sitiados há quase dois anos. Até agora, 1.200 pessoas deixaram a zona de conflito. A operação de resgate aconteceu paralela ao encontro diplomático de Genebra, onde duas partes do conflito negociam um cessar-fogo. O enviado especial da ONU, Lakhdarhar Brahim, admitiu que ainda não houve avanços. Apenas um passageiro sobreviveu à queda de um avião militar na Argélia. 102 pessoas morreram. O acidente aconteceu numa região montanhosa ao leste do país. A aeronave, um Hércules C-130, transportava soldados e familiares. Autoridades informaram que chovia forte e ventava muito. Na Venezuela, acabou o prazo limite para as empresas e estabelecimentos baixarem os preços dos produtos no país. A partir de segunda-feira, o governo vai iniciar uma fiscalização. Quem não cumprir pode sofrer multas, expropriação e até pena de 14 anos de prisão. No início do ano, o presidente Nicolás Maduro limitou o lucro máximo dos empresários em 30% para combater a inflação anual de 53% e a falta de produtos.